Não é pra quem sou Procuro algo que fizeste A tua memória reconhecer Tenho meu carinho como antes Você não reconheceu De amor estado a você Perdi pra fechar os olhos Senti o aroma do meu corpo De nada tem no confronto Suporto quando eu te dedico Frase extensa de nervosismo Falei sério E tremulante É preciso doar esse seu amor É grande É grande É grande É grande É grande Pra te dar Lutar Para tê-la de volta Estou no mesmo lugar Meu amor É grande É grande É grande É grande